Salve pessoal, Slack Jeff e hoje vamos fazer uma instalação do Void Linux aqui E o Void Linux, cara, é um sistema, né, uma distribuição aí, sem dúvida, que ela é muito mínima, tá Ela tem bastante suporte a arquiteturas, é desenvolvida pela comunidade, é bem legal essa parte E ela tá sendo desenvolvida desde 2008, tá, teve problemas aí com a comunidade, a gente sabe aí com o Juan, né, Partiniz Ele abandonou o projeto, né, que é um, ele é, era, né, um dos devs do NetBSD E ele acabou abandonando o projeto, mas a comunidade aí, é, manteve, né, manteve aí o projeto Então, cara, eu sempre tô de olho no Void Linux, ele é bem legal de se trabalhar E a instalação é bem simples, tá Se você acessar o site que é voidlinux.org, que vem aqui em download, ó Você vai ver que tem suporte a algumas arquiteturas aqui do lado, ó Então tem a 64, 32, tem a ARM, né, e há outras plataformas ARM aqui como o Raspberry Pi, tá Então tem da 1 até a 4 aqui Então tem suporte também E ele tem base e XFCE, tá Então, ambos aqui são bem enxutos, né, tanto a base como o XFCE Vai mudar alguns megas ali, uns 300 megas da base pro XFCE Esse aqui é de 500 mais ou menos, o XFCE mais ou menos de 800 E ele vem bem básico, assim, vocês vão ver que vem um conjunto bem mínimo de pacotes, tá Bem legal, é pra quem gosta do minimalismo No Muscle aqui, tá, tem GLBC e Muscle O Muscle foi criado, uma biblioteca C aí, padrão, né Foi criada pra trabalhar aí com os conformes do C E ela é mais limpa com o GLBC aqui, tá, sem dúvida é bem mais limpo Eu vou trabalhar aqui com a base GLBC, tá, Live Image aqui, ó Com esse cara aqui Pra gente fazer uma instalação limpa e depois a gente pode botar o XFCE lá e fazer a configuração Então eu vou fazer um carregamento aqui dele Do nosso amigão Vamos pegar a primeira opção aqui E ele vai fazer já no carregamento Você vai ver que ele voa, tá, pessoal Então se você quer uma distribuição que voa É uma distribuição que eu testei por 30 dias Você vai ver que essa é uma distribuição que voa de verdade, tá Beleza, nessa parte aqui a gente vai ter que se logar, tá A gente tem aqui onde tá o meu mouse, ó Tem a parte de root e anon, tá Então é um usuário comum e um usuário root Então a gente vai fazer acesso root Pra gente conseguir fazer a instalação do sistema A instalação é via CLI Vai assustar muitas pessoas, mas é bem simples, tá Não se preocupe Eu vou botar um root aqui e a senha é void Linux Beleza Ele tá com um shell aqui SH, tá Então ele não tem teclas de atalho, por exemplo A gente vai ter que ir pelo padrão Ou chamar o bash aqui Fica mais simples dessa forma, né Vamos agora fazer a chamada do void installer Que é pra chamar o instalador A gente vai dar um OK aqui nessa telinha Aqui pra se locomover, tá A gente usa o teclado, tá Direcional, o tecladão E o tab pra se locomover aqui nas setas de baixo Tá vendo, o settings, back, ó Então eu uso o tab aqui E em cima eu uso o direcional do teclado Tá, pra selecionar uma opção Eu vou usar o enter Então primeira parte aqui, keyboard A gente pode selecionar o tipo do nosso teclado Então tem BR, a BNT2 aqui No meu caso é o US, tá Eu tô usando o teclado US aqui Então um S com acentuação É, network aqui Eu vou usar a ENP0S3 Vou usar a DHCP Yes Ok Vou vir em Solser agora E a gente tem local e network, tá O local, como o próprio nome já disse Ele vai puxar do próprio Da sua própria ISO É pra pessoas que não tem internet E network Ele vai puxar a base do sistema Lá Os pacotes Um pouco mais recentes, né Mas aqui depois a gente faz a atualização Vou dar um local aqui mesmo Na parte do hostname aqui Eu vou setar o nome da máquina Eu vou botar void Traço Linux Locale aqui Eu vou selecionar, então Pode ser PTBR, né Obviamente Vou botar o P aqui Eu consigo já pular, ó E vai ter o nosso PT Underline BR.utf8 Se você quiser em inglês Você pode selecionar o US ali, tá Vou botar o OK aqui No time zone aqui A gente tem algumas opções aqui Eu vou usar o America O S aqui Pra São Paulo, né Pra pegar o nosso time zone America, São Paulo Beleza A senha do root Eu vou usar 123 aqui Pra complicar a vida dos atacantes User account Aqui o nome do nosso usuário Base aí Com o wide mill, né Um usuário comum Vou deixar o slack Jeff aqui A senha dele E depois Vou botar slack Jeff Vou botar Jeff Jefferson aqui Ok Agora a senha 123 também Aqui a parte de grupos Eu recomendo você deixar o L aqui O flop pode tirar fora Acho que ninguém mais usa disquete, né Audio e vídeo tem que ter Interessante Pra trabalhar no dia a dia CD room pra quem tem Se não tiver, desmarca Essas opções aqui Você pode usar Ticar ali com asterisco O espaço, né Do seu teclado Você consegue tirar Ou selecionar Ou tirar fora, né Por exemplo aqui, ó Espaço do teclado Vou deixar o CD room Meio que se eu precisar Storage Pra escaneamento Network não vai precisar Aqui você vai se conectar KVM aqui Pra fazer virtualização E a gente tem Essas opções aqui, tá Se você precisar Por exemplo De um LP aqui Pra impressão Tá Então eu vou deixar ele Com esses grupos padrões aqui Só tirei realmente o flop Eu vou dar um ok aqui Você pode selecionar Os grupos que você desejar, tá Beleza Para de bootloader aqui Vou selecionar primeiro Disco aqui Barra dev sda Sim Eu quero Com interface gráfica Essa parte pra aparecer É uma interface gráfica Do grub Sim ou não Vou botar pra aparecer Então sim A parte de partição Só tem um disk Então barra dev sda Tenho dois opções aqui CF disk e f disk Eu uso Vai funcionar tranquilamente Eu vou usar CF disk aqui Que é mais simples Aqui um aviso Se você tá trabalhando Com tabelas MBR GPT Ele tem um aviso ali Vou usar aqui E ele vai pegar Essa opção GPT DOS SGI E SAM Se você trabalhar Com FI Você já sabe Que tem que trabalhar Com tabelas GPT Que tem 128 Partições primárias E aí você vai ter que criar Uma partição De mais ou menos Uns 500 MB E botar o tipo O type Como F Ele vai estar na opção CF disk e F Se for como DOS Não precisa desse espaço Então a gente vai botar DOS aqui Como estamos virtualizando Não estamos com F Vamos botar em DOS mesmo Beleza Eu vou criar uma partição Aqui primeiramente De 2 GB Eu sei que a gente vai criticar Porra Swap Jeff Vou deixar aqui Só para ter 2 GB E o resto aqui 18 GB Eu vou criar Para a minha raiz Dos meus sistemas No tipo aqui No SDA1 Então o CF disk Também trabalha Orientado a teclas Eu vou vir em tipo Aqui E vou botar Para baixo Ou para cima Não Para cima Linux swap Com a opção 82 Aqui você está vendo 82 Ótimo Então a gente está Feito aqui Aqui embaixo O tipo está certo Como Linux E eu vou dar Só um write Aqui para escrever A mudança A tabela No disco E um kit Aqui Então ele vai vir Para a parte do File System Agora Agora a gente já sabe Que é o sistema De arquivos A gente tem alguns Aqui né Ó Vamos primeiro Selecionar o SDA1 Que ele vai ser A opção swap Aqui no meu caso Tá Yes Para criar E o SDA2 A gente tem algumas opções Como o B3FS IXT2 3 e 4 Eu recomendo o 4 né A gente tem o XFS VFET VFET a gente sabe Que é para o EFI né O XFS galera É para quem trabalha Com sistemas De arquivos Não Com arquivos Muito grandes Ele vai ter Uma velocidade maior De I.O. De input Output Então o XFS É interessante para essa parte Mas assim O padrão Que a galera utiliza É o XT4 Então vamos de padrão Mesmo XT4 Mas veja aí O que você vai precisar Qual o sistema De arquivos É mais interessante Eu gosto bastante Do B3FS XT4 E XFS Depende aí Para onde eu vou utilizar Vamos botar XT4 Qual o mount point Aqui do SDA2 Vai ser raiz Ok Sim Vou criar um novo File System Vou dar um dono Aqui para sair Beleza Vamos agora Com direcionar o teclado Aqui para install Ele vai dizer Que vai apagar tudo Beleza Vai destruir Beleza Não tem problema E vamos dar um yes Para ele começar A instalação É simples assim Agora a instalação Vai voar aqui Olha só É o sistema Um dos sistemas Mais rápidos Que eu já instalei Na minha vida Tem outros aí Mas Esse cara é rápido Vai dar para fazer Um merchan Vamos ver se vai dar Para fazer um merchan Bom pessoal Se você quer aprender Um pouco mais sobre Linux Tem meus cursos De Linux E etc Se você está lá Isak Jeff.com.br Vem meus cursos Aqui A gente tem gravados E ao vivo Tem um aqui Um pacotão Bem da hora Com preço bem legal Tem nove cursos Aqui inclusos São vitalistas Tem plataforma própria Para aluno Com certificação no final Então você pode aprender E é esse valor Por esses cursos aqui A gente tem mais De 130 horas De cursos Então aproveita Dá aquela força Para o Jeff Um preço bem Acessível Para todo mundo Vou ver como está A instalação lá Não deu nem Mal o tempo De fazer o meu merchan Aqui pessoal Fazendo Gerando o Nitro RAM FS Aqui Que vai copiar Para a memória RAM Do computador E etc Clicando a instalação Não vai dar nem Para pausar aqui Tão rápido E beleza Pausei por dois segundos Aqui para rebutar Vou dar um yes Aqui Mas eu vou já Aproveitar E vou dar um close Aqui Pronto Vou dar um power off E vou tirar Aqui na virtual box Vou tirar a parte Do CD Aqui que eu não Tenho mais necessidade Aí Vamos então iniciar Aqui o nosso void Tela do grub E já carregou Em 3 2 1 Olha lá Rápido para caramba Claro que está o core Aqui do sistema Botar o slack Jeff aqui Para a gente se logar Se eu entrar Com root Ele está com shell Diferente Vamos trocar Isso aqui Change shell Menos s Barra bin Barra bash E eu não vou deixar Sem usuário Porque ele vai Alterar o meu usuário Do root Agora sim Estamos com O bash Que eu gosto bastante Vamos começar fazendo Uma atualização do sistema Xbps Install 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 S S U Seu Opa Xbps Xbps Aí Lembrando que o repositório Do void É um pouco lento Aqui ele está pedindo Para fazer a atualização De xbps A gente faz aqui Rapidão Dá um enter Coisa rápida Olha Agora vamos agora Atualizar o sistema Em si Que vai vir Alguns pacotezinhos Para atualizar Sem dúvida Então são 700 Não 300 mega Para baixar Se você quer uma aula Aqui no youtube De como a gente Pode usar Essas ferramentas Do void linux Bota aí no comentário Deixa o like Também compartilha o vídeo E se der bom A gente faz Esse vídeo Para vocês Do xbps Da ferramenta xbps Que é bem interessante Beleza pessoal Fez um Rapidão aqui Fiz um resumo Aqui embaixo 91 Pacotes Feito do onload Ele fez um resumo Básico Para a gente Feito isso A gente vai fazer A instalação Só para Brincar um pouco Fazer a instalação Aqui do Shorg Xfc4 E também Deixa eu ver Vou botar um Screenfit Aqui Instalação desses caras Screenfit Não tem Depois a gente Vê então O fit Para ele ter Então é Alguns pacotes Essa parte Vai demorar um pouquinho Mas não tanto Como atualização Pessoal Uma coisa Que é importante É que A gente pode Deixar o xorg Um pouco Mais enxuto Ele vem Com suporte A tudo Para rodar Nos mais diversos Terrenos A gente pode Deixar ele Mais enxuto Também Podemos fazer Um vídeo Sobre isso Para fazer Um pouco Mais enxuto Para vocês Mas aqui Dessa forma Ele vai baixar Bastante pacotes Porque ele vai Fazer algo Mais genérico Para ter O suporte Total Mas mesmo assim Mesmo baixando Esse cara A gente tem Uma quantidade Bem mínima De pacotes Então Diferente de outras Distribuições A gente tem Um sistema Realmente Bem enxuto Dessa Ainda assim Muito bem Fez a instalação Aqui rapidão Feito esse processo Galera Já está pronto Aqui basicamente Beleza Vamos fazer a instalação Aqui do xterm Também Install Menos s Xterm Ele não instalou Aqui Beleza Aproveitar Aqui também No xnitri Não sei se Acho que vai Ter que criar Aqui Isso é rodar Lá no xnitri Para executar O xfce Tá Tem o nano Xbps install Nano Podia sincronizar Também Opa Vamos rodar Aqui no xnitri Que a gente vai Botar um exec Zac start Xfce 4 Vamos agora Ver aqui Onde está O shorn Para a gente Matar ele Aqui Então Kill 795 Aí Matar o x O xnitri Está pronto Aqui E a gente Dá um Start x Agora Ok Ok Se ele Tem um ping Aqui Pingando Não vai Ter o Firefox Ali Não vai Ter nada Do tipo Daí A gente Teria Que Fazer Instalação Xbps install Pelo menos S Aqui Vamos botar um Firefox Aqui Ver se ele Acha Olha só A quantidade Aqui Está rodando E a quantidade Aqui de pacotes Incríveis Incríveis 533 pacotes Claro que Falta muita Coisa Mas ele vem bem Enxuto Mesmo assim É muito pouco Pacote Muitos pacotes Xfc Não foram Instalados A gente Tem que Ou deve Instalar o que A gente Precisa Xbps Carry Menos RS Vou botar Xfc Aqui Para mostrar Install Não instalado Então a gente Tem o Asterisco Aqui Está Ticado É o que Está Instalado E o que Não está Está com Traço Não está Instalado Então Precisaria Instalar Que E você Vai Precisar Porque Senão Ele Dá Pau Né Pode Dar Pau E Algumas Coisas Então Tem Alguns Plugins Xfc 4 Etc Então Seria Isso Que Eu Quero Mostrar Tem Whisky Menu A gente Pode Instalar Esse Cara Aqui Também Mas O que O Devil Aqui Não Pode Instalar Então Xbps Install Menos R Menos S Aqui Para Ter Whisker Menu Aqui Pronto Já Para Uso Itens Aqui Menu Whisker Aqui Então Simples Assim Pessoal De resto É Só Brincar O Intuito Desse Vídeo Era Mais Mesmo Fazer Instalação Botei Com o S Trim O Xfce Com Shorg Para Mostrar Para Vocês Então Está Aqui De resto É Só Brincar Você Pode Ver Que Ele É Seco Tem Browser Team Então A gente Tem Que Fazer Instalação Quando É Necessário Obviamente E Claro A gente Tem O pacote Tem Xfce Você Pode Baixar A Isco Xfce Que Já Vai Estar Pronto Para Você Não Precisa Instalar Os Pacote Zinhos Ali Tal Que É Necessário No Caso Ele Já Faz Um Padrão Para Você Lá É Pronto Para Você Só Chegar E Instalar Fechou Pessoal A Se Nesse Vídeo Deu Like Compartilhe Até O Próximo Vídeo Fui